Eu quero ouvir, vamos lá, Diniz, eu quero ouvir, gente, quem sabe que eu tô com o Diniz? Meu treta, tu és a chapa, que além de mim, a flor mais velha do meu jardim Eu quero ouvir, meu treta, tu és a chapa, que além de mim, a flor mais velha do meu jardim É isso! Eu quero ouvir, meu treta, tu és a chapa, que além de mim, a flor mais velha do meu jardim Não adianta eu fugir, quando eu passar a minha loucura, te contagiar Se eu for o rei dessa jogada, vai ter samba toda noite, todo dia Não adianta eu fugir, quando eu passar a minha loucura, te contagiar Eu quero ouvir, meu treta, tu és a chapa, que além de mim, a flor mais velha do meu jardim Eu quero ouvir, meu treta, tu és a chapa, que além de mim, a flor mais velha do meu jardim Eu quero ouvir, meu treta, tu és a chapa, que além de mim, a flor mais velha do meu jardim Eu quero ouvir, meu treta, tu és a chapa, que além de mim, a flor mais velha do meu jardim Eu quero ouvir, meu treta, tu és a chapa, que além de mim, a flor mais velha do meu jardim Eu quero ouvir, meu treta, tu és a chapa, que além de mim, a flor mais velha do meu jardim Eu quero ouvir, meu treta, tu és a chapa, que além de mim, a flor mais velha do meu jardim Eu quero ouvir, meu treta, tu és a chapa, que além de mim, a flor mais velha do meu jardim Eu quero ouvir, meu treta, tu és a chapa, que além de mim, a flor mais velha do meu jardim Eu quero ouvir, meu treta, tu és a chapa, que além de mim, a flor mais velha do meu jardim Eu quero ouvir, meu treta, tu és a chapa, que além de mim, a flor mais velha do meu jardim O homem é o tempo azul e na chama Que a fé em mim a força de terra do meu jardim O homem é o tempo como você O homem é o tempo a fugir O homem é o tempo a me alocou Se não faz a gira, o homem é a sua jogada Vai ter só o tempo da força do dia O homem é o tempo a fugir O amor faz lá que a loucura Se corta a gira, o homem é a sua jogada Vai ter só o tempo a fugir Está na hora, está na hora Tem que te levar o meu medo na ilusão A vez que o outro amor aqui Onde todos loucos são Entre carmas e festas Encontrei as minhas de verdade Com majestade Com suas ervas sempre vou lutar Sou o rei da música Estou na hora, estou na hora Estou na hora, estou na hora Está bonito, vamos embora O laia, me samba com você O laia, soubeu até morrer Esse baio vem de tudo um pouco Quero ser vencer a Cristo O laia, me samba com você O laia, soubeu até morrer Esse baio vem de tudo um pouco Quero ser vencer a Cristo E agora? Agora Na cara do povo eu vou vacilar Desistir Não faz parte de mim nem falar Abrindo os braços, Napoleão Eu perdoei o alto, Rafa Quando eu falo a batida Tenho coragem, te adivinhar Meu pé vai ser o trono Sustava o gelém Hoje todo mundo é bem Quando já voa no poder Meu pé vai tu és na chama E ao dia em mim Tira o pé do chão, agora 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 Não há direito a fugir Quando eu passar a minha loucura Te contagia, se eu for o rei nessa jogada Vai deixar pra toda noite, por um dia Se eu não adiantar fugir, você passará minha loucura Te contagia, se eu for o rei nessa jogada Vai deixar pra toda noite, por um dia Se eu não adiantar fugir, você passará minha loucura Vai deixar pra toda noite, por um dia Se eu não adiantar fugir, você passará minha loucura E se eu não adiantar fugir, você passará minha loucura E o meu grande, o que a gente sabe Com todas as guerras, se eu não adiantar Sou rei da música, e estou na ládio a tocar Esse sustento que o meu povo vai cantar Olá, olá, olá Venha chamar com você, olá, olá Sou já a minha loucura Esse vale, esse mundo nos voos Que é o seu desejo, que é o seu desejo Sou rei da música, e o seu desejo Olá, 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 olá Se eu não adiantar fugir, você passará minha loucura Esse vale, esse mundo nos voos Que é o seu desejo, que é o seu desejo Que é o seu desejo, que é o seu desejo Não vou afinar um desistir 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 Não brinco o nosso Napoleão É verdadeiro, meu coração Não sou do Rio, meu valor da bateria Tenho coragem e desistir Eu tremero o seu loto Tua voz é lei, hoje todo porém Quando eu sou a gente com uma lei Eu já faço uma nação, minha fé em mim A forma não é o meu, já fui Eu vou, 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 vou Não adianta, me meta fugir Hoje eu vou, já fui, já fui E quando eu cheguei, eu vou, já fui E quando eu cheguei, a minha fé em mim É muito, é muito, é muito! Valeu! 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 Muito obrigado a todos. Obrigado.